Apesar da queda do euro, que chegou a valer menos que o dólar pela primeira vez desde 2002, viajar para a Europa continua bem caro para os brasileiros. Isso ocorre porque o real permanece desvalorizado em relação às duas moedas. Segundo especialistas, a paridade entre dólar e euro beneficia principalmente o viajante que recebe na moeda americana. O valor da passagem aérea continua pesando muito no bolso. Os bilhetes acompanham o valor do dólar. Logo, os preços continuam elevados para o bolso do brasileiro. Com a queda do euro, é possível gastar menos com a compra da moeda. Mas a inflação alta na Europa impacta o poder de compra dos turistas que terão que gastar mais em alimentação e transporte pelo continente. Em junho, a inflação na zona do euro chegou a 8,6% em 12 meses. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1 e também nos acompanhe em nossas redes sociais.